Exatamente, o Alex que chega, hoje ele chega, se eu não me engano, de Opinopolis, depois o Alex vai falar pra gente, ele vai trazer informações sobre uma tentativa de assassinato que aconteceu na última sexta-feira lá na cidade. Não é isso, Alex? Boa tarde. Quais são as informações? Boa tarde, Paulo Rezende, boa tarde, Edgar Rodrigues. Boa tarde. Boa tarde. Eu bati o portão, ele estampou a dar tiro, saiu correndo atrás de mim dando tiro lá pra dentro. Boa tarde. 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 A polícia militar deslocou até o local, constatou a veracidade das informações e verificou o circuito de monitoramento da residência, o qual percebe um homem de estatura mediana, de cor morena, trajando blusa de frio, short, se aproxima da residência, toca o interfone e ao cidadão abrir a sua porta, ele efetua o estupado de arma de fogo. Essa imagem está circulando nas redes sociais, está bastante divulgada, quem tiver alguma informação desse possível autor entra em contato com a polícia. A polícia militar fez o rastreamento, porém não conseguiu localizar esse autor. A informação que a gente conseguiu obter é que após o estupado de arma de fogo, ele evadiu o sentido da carne do Rio Claro. E agora a polícia civil está fazendo a investigação do caso. Aí nós ouvimos o sargento Juliano da polícia militar e a polícia civil sim, ela está com duas frentes de investigação. Nós falamos com o delegado de polícia civil, o doutor Hélio Evangelista de Matos, ele nos recebeu nessa manhã de terça-feira na delegacia e ele também falou sobre esse episódio. A ONDOET teve acesso exclusivo a algumas imagens que a gente está mostrando aí, que é o momento da fuga do atirador. E também nós tivemos acesso exclusivo às imagens desse projeto de arma de calibre 22, que também vai ser produto de investigação da polícia civil. Vamos ouvir aí a primeira parte da entrevista do delegado de Matos. A polícia civil está investigando esse caso? Sim, então logo tomamos conhecimento da prática dessa tentativa de homicídio. Já iniciamos diversas diligências a fim de identificar o autor dos esparos. É importante observar que a perícia técnica compareceu ao local pouco tempo depois do crime. A PM iniciou diligências também a fim de rastrear o autor que se utilizou de uma motocicleta para chegar até o local dos esparos. Está aí mostrando mais uma vez, ele toca o interfone. O pessoal acompanha agora nós que estamos fazendo a narração dessa imagem. Ele está de blusa azul e não dá para ver devido à ímplas vermelha da câmera, nem pelo horário. Mas é um sujeito que estava de blusa azul. Nós questionamos alguns investigadores da polícia sobre essa ação. E até foi nos confidenciado, Paulo e Edgar, um fato bem interessante. A polícia trabalha duas frentes de investigação, você vai ouvir o delegado daqui a pouco falando, concluindo essa reportagem. Mas eles falam sobre o manuseio da arma. Geralmente, são características de alguém que está acostumado a praticar crime, um manuseio mais habilidoso, disse um dos policiais. E aí a gente percebe que ele teve dúvida para saber quem ia abrir o portão, quem não ia abrir o portão. Ou seja, isso também despertou a curiosidade no trabalho, a inteligência da polícia civil em relação a isso. Foram feitos, seis disparos, a arma foi descarregada, todos os projetos a gente mostrou aí para o pessoal que nos acompanha. E a polícia segue essa investigação para tentar entregar um produto pronto para a imprensa e também uma resposta para a sociedade. Vamos ouvir agora então a segunda parte da entrevista do delegado. Por hora, nós não podemos passar maiores detalhes sobre os trabalhos investigativos, até para não atrapalhar os atos de polícia judiciária. Nos próximos dias, a vítima e demais testemunhas familiares serão ouvidos formalmente no inquérito policial. E também aguardamos o resultado da perícia que será fundamental para nós podermos elucidar este crime que provocou grande apreensão nos moradores de Alpinópolis.